Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manuela del Mundo del Trap E mano, vamos começar com a notícia que ela é bem emocionante hoje, mano Mas antes de começar, que você já tá ligado, cara Olha no meu Instagram, tá rolando a foto oficial do sorteio do Album Seventinho do XXXentacion Em formato de vinil, que você pode levar esse presente extremamente foda pra sua casa, mano Então é só tu marcar 3 amigos lá na foto oficial e me seguir lá Que quem sabe você não leve esse presente aí, fodástico, tá ligado? Mas vamos começar com o vídeo Hoje eu trago pra vocês algo relacionado a Ski Mask The Slump God, tá ligado? E hoje eu simplesmente trago pra vocês um vídeo no qual mostra Ski Mask em um show Fazendo uma espécie de homenagem pra o seu amigo, né? Que é o XXXentacion e tudo mais, que a gente perdeu aí há um tempo atrás aí Mas mano, ele resolve cantar a música de Oceline Flores, cara E assim que a música começa a tocar, ele não consegue, cara O cara que já cai em lágrimas ali no bagulho, tá ligado? Já fica totalmente emocionado É um vídeo que viralizou muito nas mídias sociais lá de fora E eu vou deixar pra vocês verem aí E pra vocês interpretarem da forma que vocês acharem melhor Música 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 Esse vídeo foi extremamente veiculado na internet, cara Foi um vídeo que chocou e emocionou muita gente, tá ligado? E há alguns dias atrás eu já trouxe de novo o Ski Mask tentando fazer uma homenagem pro X aí E ele também não conseguiu, cara Ele caiu em lágrimas de novo também Pra mim é uma coisa bem relevante e muito importante pra mim, tá ligado? Relacionado a isso, porque vocês veem que o cara ainda lembra Ainda sente muita falta e coisas do tipo E mano, pra quem curtiu o cara de verdade sabe o quão difícil foi a perda dele, tá ligado? Então, a gente vê vários e vários artistas aí relembrando do X É porque o cara é extremamente diferenciado na cena e fez a diferença de fato Mas comenta aqui embaixo, mano Simplesmente o que você acha dessas homenagens aí que os artistas têm feito pro X ultimamente E qual é a falta que ele faz pra você, mano Quero que você comente aqui embaixo o que você tem a dizer sobre isso aí Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap, do hip hop Se inscreve aqui no meu canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo